Vamos gente, vamos jogar outro jogo A bola que se não deu certo Vamos jogar outro jogo Vamos jogar mais um jogo Vamos Vamos Já carregou Minha mente aqui Vamos começar o jogo Vamos 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 aqui Você está dando? Vamos aqui Deixa eu ver essa coisa aqui Está um pouco difícil Cumprir uma casa Do manicure E amanhã? Ai Desculpe Parece uma propaganda aqui Do nada Aqui Vamos jogar Vamos jogar Errei aqui o bloco Errei aqui o bloco Errei de novo o bloco Deixa um bloquinho assim Né? Um Não sabe né? Um jeito é uma porta Porta, porta, porta É boa essa porta Uma porta normal Eu vou E outra parte vai ser De que? Diamante Aqui, aqui Aqui, aqui Tá legal? Ai Quebam Não consigo Quebra Ai Ai Eu tô Não tá não? Não tá escutando? Ai Desculpa Porque eu tô falando baixo Ai Gente, tô aqui, viu? É Minha tia que tá falando comigo Tá muito baixo Mamãe Para Para mim Tá eu Eu tô gravando vídeo Ah Tá bom Desculpa Viu gente Ninguém me ouve Eu tô gravando Eu tô gravando Pedregulho 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 Começa a voar Aqui Pronto Eu sei voar aqui Mas preciso de 3 blocos 3 blocos de altura Pra fazer uma casa Aita Quebra Eu coloquei mais 2 Eu coloquei mais Tatura Ou menos minha casa É de Tinei Nem ficou na praça Pra Miguel rasgar o chão Que do ar No 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 skate Não existe A última vez Que nós fomos Jovana rasgou O Ele fala Henrique de Ai Não tá meu Não sei voar Eu ia ter outro peitinha Ele falou Você quer que seu olho Eu falei Você quer que seu olho Não vai gostar na boca Que doado Que doado Que doado Parece um slime Vamos lá É melhor Assim Dessa coisa aqui Como viver no Minecraft Vamos procurar uma coisa aqui Cama é perfeito Vamos ver que tem outra coisa pra precisar Eu vou fazer uma árvore aqui fora Pra eu Nesse camandeira né Para as árvores Para as árvores Vamos lá Pra fazer Um tronco de árvores Pra fazer Apesar que Apesar que Pode ser que a escola dela A quadrilha da Que Está De A Na Vamos Precisar de um troco de folha Entendo Eu falei que Nós vamos procurar em outro lugar Não tem folha? Não tem folha aqui Tem folha? Tem Mas Eu falei que eu vou usar Bota um pamadeiro Na escola E pode fazer uma E acho que Tá procurando a mamadeira E a gente Tá procurando a mamadeira E o meu nome está todo Passa pro dia que você sentiu Você acha que você foi Ela não fazia E quando é pra pagar a breve Se não fizer do jeito que tem que fazer Ela denuncia O que tem problema com isso? Me fala Linda a árvore Pronto Eu vou fazer um negócio aqui Vou fazer uma casa de cascão Eu quero ver um milhão de likes Nesse vídeo Nesse vídeo meu aqui Mamãe fica quieta aí viu Sua cachorra Não sei se ele veio um pouco Tem um milhão Chopee! Aí de novo Conheça os cupons de frete grátis Tudo bem Enviaremos cupons de frete grátis Automaticamente para você Clique na opção Coupon Shopee E veja seus Vou embora Vou desculpar Vou desculpar esse Chopee aqui Não Chopee tá aí Gente esse Chopee tá muito chato hoje aqui Chopee sai Sai Chopee Chopee É porque é a hora do almoço né Tô trocando esse vídeo Tô enrando aqui tudo Quase tudo né Eu pensava que agora deu Hoje ele pulou assim comi o coco E mostrava o meu Salô Ele tá em coco Deu para a cara Eu não acho você ele Pois é gente Você sabe se você chiquei Maristela Certo Minha casa no meu cachorro Mas você trocou ele a louca Eu troquei para ela xixi Eu não sei o que não Vou colocar um pouco de folio aqui Vem junto